Já foi pra Catuba, hoje era Itapó, hoje é Itaitinga, e não é uma terra melhor. Tem o Curi, tem Angora e Antônio Miguel, tem Barrocão, a Caracanga e o Carapió, esse traíra não é peixe, o Carapió. Tem a jiboia que é do nosso lado e a laje dos gatos, sem triocupação, pedras de Nezaré, e o Gereraú, e o meu riachão, e o Gereraú, e o meu riachão. Na ponta da serra, Parque Santo Antônio, que ainda é Malvina e as vilas, Nova e Machado. É Itaitinga, nossa Itaitinga. Tem o Curi, Angora e Antônio Miguel, tem Barrocão, a Caracanga e o Carapió, esse traíra não é peixe. Carapió, esse traíra não é peixe, o Carapió, tem Jabuti, tem a jiboia que é do nosso lado e a laje dos gatos, sem triocupação, pedras de Nezaré, e o Gereraú, e o meu riachão. Na ponta da serra, Parque Santo Antônio, que ainda é Malvina e as vilas. Nova e Machado É Itaitinga Nossa Itaitinga Nossa Itaitinga Nossa Itaitinga Nossa Itaitinga Nossa Itaitinga